Negócio miserável Empolguei o seu mojo Ô, ô Arthur, vai mais pro lado, direito Hugo, arrede um pouquinho mais pra pegar seis três O Hugo está se comunicando com os peixes, né? Vai, heavy metal style Mulhinhos como a bicha Moomins Jóginho sério como sempre Tá gostando da entrevista? Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô no meu camombrado Canto pra câmera, pô! A dança do Flamengo E o Zé Ele é risonho, meu Deus! Ele é cúmico, meu Deus! Ele apareceu com o Zé Colmeia Oi! Oi! Eu não errei! Detinha! O que é seu depoimento? Ronaldo! O que é seu depoimento? Você não precisa nozer? Ronaldo! Jô e o dedão, acabou! 9 minutos direto! Você me deu as duas músicas? Que pai! É só cortar, velho! Ainda tá filmando!